E pela primeira vez, o Ministério Público Federal denunciou três autoridades do regime militar pela morte do militante político Olavo Hansen em 1970 e por omissão nas investigações sobre o crime. O ex-delegado José Circo Oco é acusado de homicídio duplamente qualificado, o procurador militar aposentado Durval Ayrton Moura e o juiz militar aposentado Nelson da Silva Machado Guimarães devem responder por prevaricação. Olavo Hansen foi o primeiro operário morto sob tortura nas dependências do DOPS de São Paulo. Veja na reportagem de Leandro Chaves. Ex-preso político Maurício Politi dividiu Sela com Hansen e recorda o estado físico debilitado do colega após as práticas de tortura nas dependências do DOPS, o Departamento de Ordem Política e Social, no centro de São Paulo. Ele foi barbaramente torturado durante vários dias, até que chegou o dia realmente, a véspera da morte dele, quando ele desceu dos interrogatórios, todo ferido, todo machucado. A gente reparou que ele começou a urinar sangue e esse foi o momento mais marcante, quando a gente viu que ele não parava de urinar sangue. Olavo Hansen foi preso no dia 1º de maio de 1970, enquanto entregava panfletos em uma celebração intersindical pelo Dia do Trabalhador. A atriz Dulce Muniz estava com ele no dia da prisão. Nós éramos quatro pessoas, o Olavo, o meu companheiro da época, Hélio Muniz, e uma menina, irmã de um militante que era do Nordeste, um dirigente do porte, que estava em São Paulo. E esse dirigente do porte também era muito procurado. E o Olavo. Ele viu o ônibus e falou, vamos pegar o ônibus em movimento. Pegamos o ônibus em movimento, mas só que a menina ficou para trás. E descemos e pegamos essa menina de novo. E pegamos um táxi. Só que quando nós entramos assim na praça, veio uma C14 na contramão. E eu, muito bocuda, que sempre fui, falei, ei, na contramão! Não deu tempo de terminar. Eles desceram da C14 com a Ina, porque não era a R15, era a Ina, na cara, mãozual, assim, né? Ela também acabou detida. Foi na sede do DOPS, quando prestou o depoimento, que eles se falaram pela última vez. Passamos de lá 15, 20 dias, sei lá. Só que teve um dia que o doutor Tebaldi, ao me examinar, falou, Dulce, se não tirarem o Olavo hoje, ele vai morrer. Porque não funciona mais o rim, por causa das torturas, as pernas já estavam todas machucadas. Olavo Hansen foi dado como morto por causas naturais. E a primeira versão da ditadura foi de que seu corpo teria sido encontrado num terreno baldio. Em seguida, foi dada uma nova versão, de que o militante político teria se suicidado com veneno. 48 anos depois, Maurício Politi e Dulce Muniz, memórias vivas do terror da ditadura, comemoraram a decisão do MPF, que caracteriza o episódio como crime contra a humanidade. Eu vejo como um passo necessário, na verdade, que veio com muitos anos de atraso, né? Porque os responsáveis pela sua morte não foram somente aqueles que o torturaram, infelizmente muitos deles já falecidos, não foram aqueles que perpetraram todas essas violências, mas foram um caso típico de conivência da justiça com a tortura. É até simbólico que justamente na semana em que a gente tem esse torpedo na nossa vida, venha isso, ainda que tardiamente, ainda que talvez não consiga um resultado muito grande, mas significa, cada vez que aparece isso, que sim, houve tortura, houve como prática do Estado, houve assassinato, houve estupro, houve ocultamento de cadáveres. E que esses arquivos, ainda que sejam debaixo do tacão, debaixo da bota de novo, a gente tem que lutar para abrir.